Tudo bem, funcionou Nos livramos Eu sou um gênio Ei, gênio, foi minha ideia Mas eu a executei Comigo Ah, é Te peguei Ah, deixa eu levantar Te peguei outra vez É aqui Chegamos Nossa É arrepiante É Não é legal? Podemos criar um problema Eu sei Será que os cérebros ainda estão aí? Só há um meio de saber Vamos Vamos verificar A única coisa que vão verificar é a saída Ah, Sazu Estamos muito além dos limites das terras do reino Olha, o bico de banana está com medo Você vai ver o bico de banana, velho puto E fique sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo Eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Olha só o banzaio que encontramos aqui Eu não sei, Shenz Ah, o que você acha, Ed? É, o que eu estava pensando Um trio de invasores Foi por acidente Eu posso lhes assegurar apenas um erro de navegação Espere, espere Aí eu te conheço Você é o bobo da corte de Mufasa Eu, madame? Eu sou o mordomo do rei Então você é o... O futuro rei Sabe o que nós fazemos com reis que pisam fora do seu reino? Não podem fazer nada comigo Teoricamente podem É a terra deles Mas, Azul Você me disse que elas não passam de carnicelos babosas e sarnentas Simboca calada, não entra morro Quem aqui come mosca? Ah, minha nossa Olhem para o sol É hora de ir Por que a pressa Seria ótimo ficarem para o jantar É Gostaríamos de ter leão na mesa Espera aí, espera aí Eu já sei, já sei Eu vou querer um sanduíche de leão O que acham? O que é? O que foi? Ei Nós mandamos o jantar sair? Não, por quê? Porque lá vai ele! Escapamos? Acho que sim Cadê os Azul? Vamos tratar de botar rapidinho esse pássaro mordomo na panela Não, não, panela não Panela não, panela não Por que não pego alguém do seu tamanho? Como você? Epa Aqui gatinhos, gatinhos, gatinhos É só isso? Faz outra vez Vamos Oi, 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 oi Tio, tio, tio Calma, calma, nós sentimos muito Se vocês chegarem perto do meu filho outra vez Ah, então é seu filho É seu filho Você sabia disso? Eu não sabia Você sabia? Não, é claro que não Ed? Ed? Adeus Pai, eu... Você acabou me desobedecendo Pai, me desculpe Vamos pra casa Você foi muito valente Pai, que jáSilta Pai,elu 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 Pai Pai Obrigado.